O ano mal começou em Goiás e esse ano já é sinônimo de novidade. Conheçam o Destroyer. Como o próprio nome já diz, ele veio para destruir todos os preconceitos dos sapatos para os homens no segmento de moda calma. Ele é a mistura tradicional das butinas e dos famosos sapateiros. São três formatos diferentes. Tem para todos os gostos. As costuras são bem semelhantes aos mocassins que a gente vê por aí. Isso faz com que tragam um ar totalmente despojado para o produto. O que o torna bem casual, né? O solado é totalmente emborrachado e por esse motivo eles são bem molinhos assim. Vocês conseguem ver, né? Agora imagina isso nos pés. Deve ser puro conforto. Com esse design jovem, os sapatinhos da Goiás são uma boa escolha para quem quer manter uma aparência jovem e não dispensa conforto na hora de se vestir. Sem contar que faz com que eles se tornem mais bonitos e muito mais divertidos, né? E aí, gostaram do novo lançamento? Ficou na dúvida, né? Mas pode se preparar que ele já já está chegando na loja da sua cidade. Agora eu quero saber de vocês. Gostaram do modelo? Comenta aqui embaixo. Vai, ativa o sininho. Me segue no canal. Não esquece de deixar o seu like. E fica ligadinho que uma vez na semana a gente tem vídeo novo aqui. E até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto